Olá pessoal, tudo bem? É o Takenaka novamente. Hoje eu tenho que compartilhar essa iluminária que eu comprei aqui. Muito legal, super prático de estar instalando. O nome dela é Painel Redondo Sobrepor. Olha só, 18 watts, 80% de economia e é tão fácil de instalar pessoal que eu fiquei de boca aberta com o produto. Eu vou instalar aqui na loja. Olha só como é facinho. Ele vem com esse suporte. Basta apenas, no caso, como o meu forro é de madeira, parafusar ele. Ele já vem até com buchinha se o for rebocado. E aí depois que instalou, olha só, eu só vim colocando, encaixando ele, assim parafusando. Olha só que super prático. Comprei agora de manhã lá na Santa Ifigênia. Paguei 28 reais, comprei 5 deles, que eu achei super, super barato. Numa loja lá. Tem vários modelos também, tamanhos, né? É... uma lâmpada, custa em média aí de 12 a 15 reais, dependendo, né? Ainda tem que comprar o soquete e tudo mais. Essa aqui ó, por 28 reais. Tá, achei muito legal. E já comecei a fazer a instalação. Eu vou instalar quatro aqui. Então, para ficar retinho, eu instalei um aqui, vou puxar um arame no outro, para poder instalar bem, bem retinho todas as luminárias. E é bem simples. Não tem segredo nenhum. Basta só pregar lá em cima, ligar os fios e pronto. Já tá resolvido aqui. Eu vou terminar aqui, já mostro como que ficou. Prontinho, pessoal. Bem rápida a instalação. E olha só como que ficou. Muito bonito, chique e elegante. Gostei demais dessa luminária aqui. Muito prática mesmo. Em qualquer loja lá da Santa Ifigenia, a gente encontra esse tipo de luminária. Tem maiores também. Gostei bastante. E agora, vamos acender. Então, olha só como iluminou bem. Vou acender a outra. Eu dei uma distância de um metro na instalação. Olha só que bonito que ficou. E ficou muito bem iluminado, ó. Outra presença, né? Tá aí, pessoal. Tinha que compartilhar esse vídeo, porque fiquei muito feliz com as iluminárias. Tá bom? Forte abraço a todos aí, do seu amigo Takenaka!